É carnaval, é alegria! Estou aqui, Miguel Alves, estou muito feliz! Olha nós aqui de novo! Sai, 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 sai! Vai adorar! Vai, Zezinho! Tudo que eu quero nessa vida, toda vida, é amar você, amar você O seu amor é comum, a Tio Dourdes Jr. filmês De prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida, blocos piratas da folia Seu amor é comum, a coisa boa, tem vocês com a gente De prazer Eu já falei com Deus que eu não vou te deixar Vou te levar pra hoje, eu tô em qualquer lugar Eu vou cortar! Um, dois, 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 dois Um robo, um robo, um robo com você Sai do chão Arerê Um robo, um robo, um robo com você Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão O Rob, o Rob, o Love com você Vem comigo O Rob, o Rob, o Love com você No barê O Rob, o Rob, o Love com você Coisa linda O Rob, o Rob, o Love com você